E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui para um vídeo diferentinho Na verdade não é tão diferente assim, nós vamos ver É uma parada que eu assistia bastante aqui com vocês, dava muita risada Eu parei um pouco, até porque os canais que produzem isso, deu uma caída também na questão de visualização O pessoal não está tão interessado, mas que é muito legal, espero que vocês gostem Fica até o final, deixa o like, compartilha, se inscreve, blá 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 Bom, a gente vai ver os jogadores mais azarados do GTA V, as falhas do GTA V Mano, eu me cago de rico com esses vídeos, espero que seja engraçado e vocês curtam também Então, bora lá no Play, lembrando galera que o vídeo tem 30 minutos É uma compilação só com essas paradas, mas nós vamos assistir no máximo 11, 12 minutos Quem sabe aí, se vocês quiserem eu trago o restante do vídeo, beleza? Então, bora lá no Play Bom, vídeo do Prestige Clips Galera, não sei se o barulho do ventilador que eu uso aqui para dar uma esfriada no PC Que está muito quente aqui, ontem eu postei no meu Instagram, se você me segue, segue lá Está 27 graus, era quase 1 hora da manhã, 27 graus meu amigo, quase 1 hora da manhã Meu amigo, está muito quente, está quente aí na sua cidade? Não sei Eu sei que você mora no Rio de Janeiro, aí deve estar muito calor Então, bora dar o Play Foi Ó, os caras estão trocando Peraí, é o... Eita E o avião, avião, avião Foi tipo suicídio, mano Foi tipo suicídio Parecia que ele estava trocando com o NPC, tá ligado? Ele estava trocando com o NPC e veio o avião Olha lá, o Prestige Clips O Prestige Clips diminuiu nos vídeos de GTA, mano Mas acho que esse vídeo tem 24 milhões de visualização, se eu não me engano Beleza, vamos lá E aí? Ih, o avião, o avião vai bater nele Ó, o avião Não O que é isso, cara? Eu nunca vi isso na vida Tem alguém lá, tem alguém lá Não é possível Tem alguém lá Vai bater no iate Oh, my God Ai, minhas bolas Hip bounce Caraca Caraca Mano, quem nunca dropou do avião? Eita Peraí, tem uma propaganda aqui Finish Vou dar uma olhadinha Sabe quem que eu lembrei agora? David Jones, cara O David Jones que ficava bravo com o NPC Porque os NPCs sempre atrapalhavam nas corridas Como eu disse, isso é um grande problema, pessoal Não se foda Não se foda Não se foda Eu não entendi o que ele falou Porque eu não me ajudo no inglês Talvez não faça merda Sei lá Perdão, galera Eu achei que ele ia passar por baixo Eita Caraca, mano É o NPC Eita Caramba Isso é o que? Que isso? Isso é a missão? Nossa O cara trollou, né, mano? Sempre tem um trollzinho Quando você vai jogar assim com os amigos Missão, né? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O cara Ih, cara O cara Eita Que isso? A mulher morreu de susto Eita Equipe Rocket A decolar Eu acho que é isso que fala Isso aí é GTA Online Meu Deus O que fizeram ali, velho? Eita, caramba O que é isso? Se ele fosse tentar fazer Ele nunca ia fazer, velho Se ele fosse tentar fazer Aquilo ali Ele nunca ia conseguir Vai cair em cima do cara alguma coisa Eita Por que ele abriu a porta ali No meio do Ih, aquelas corridinhas Bosta que os caras fazem, né? Ah Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque senão daqui a pouco Eu vejo os 30 minutos Não Tem 4 minutos ainda É o vídeo Eu vou 30 minutos e É muito bom esses vídeos, mano Eita, caramba Ô, louco, velho Ó Achei que ele ia ficar em pé Hum Vai tomar uma hélice Nossa Boa, garota Boa aterrissagem Eita, caramba Ai, olha o carro Nossa Que tragédia, velho Ué Eita, caramba Cobrava o cara do Amiguinho Ih, o que aconteceu? Eita, caramba Que que é isso, velho Que que é isso, velho Olha o Que que é isso, mano Peraí, 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 peraí Que que é isso? Eu nunca vi isso Olha a quantidade de carro de polícia em cima do cara É no online ou no offline? Porque eu conheço os mods Eu nunca vi um mod que Chamasse a atenção de tanta polícia assim, velho Olha isso Eita, caramba Tá parecendo outra coisa, né? A MGT online Olha o Lester, velho Ih, vai atropelar o Lester Você quer ver? Desculpe, me atrapalha Ah, mano Ai, mano Eita, caramba Eita, caramba Eita, caramba Você está assistindo? Isso é safe Olha o cara Olha o cara Eita, caramba Nossa, mano Vai, agora vai Aí, tá Perdeu muita noção do tempo, velho Olha isso Que? Olha lá Passou Nossa, mano É muito burro, velho Olha o LPC Olha o que o LPC fez, velho Olha o que o LPC fez, mano Perdeu a corrida Ficou em segundo Vai zoar o Lester de novo Tá sem roda, cara O carro Ué? Como é que ficou sem roda o carro? Terrorista Eita, caramba Caraca Guardinha bolada, viu Eita Ó Batida pro gol Tafaré Ou se fosse brasileiro Ia colocar, né Vai partir, Cocu Na perna esquerda Partiu Tafaré Nossa, mano Ah lá O Lester de novo Ai, pacete Que isso, mano Morreu É o Lester O cara, velho Parece que ele ia nadar Nossa, mano É muito Arrampando o bico do carro Eita, caramba A porta vai matar ele Que isso, velho Boa, garota É isso aí, mano É isso aí, velho O que aconteceu ali? Peraí, peraí Foi o diabo que armou pra ele Certeza que tava o diabo ali Ó o diabo aí, ó Ai, bateu aqui, ó Nessa hélice Olha isso, cara Tá lembrando o filme do novo Do John English Ele vai pular lá do iate lá E cai embaixo, velho Obrigado, ele Tchau Puf, cai lá embaixo Eita, caramba Ué, bota no fio Galera, tem mais minutos Beleza Mas a gente vai ficar por aqui Pra o vídeo não ficar muito longo Esses vídeos são muito bons Eu gosto demais Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha E se inscreve no canal Até a próxima Tchau